Gente, eu sou o Coquinha, tô chegando pra gente fazer o nosso giro das enquetes aqui, ó, enquetes atualizadas, hein? Quem vocês querem fora do BBB? Bia, Fernanda ou Giovana? Deixa aqui nos comentários aí quem vocês querem fora, comenta bastante, gente, que quanto mais fora a Fernanda tiver, aí a galera que quer, também indecisa, vai votar pra Fernanda sair. Quanto mais fora a Bia tiver, a galera que também indecisa vai votar pra Bia sair, cê sabe que é um efeito manada, né? Ou quanto mais fora a Giovana tiver, a galera, hum, eu vou votar pra Giovana sair, porque tem muito fora a Giovana, eu não quero jogar meu voto fora, então comenta muito aqui, tá bom, gente? Quero saber quem vocês não aguentam mais, quem vocês querem que vá embora pra casa. Bora pro nosso giro das enquetes, a gente já começa pela enquete UOL, que a coisa tá complicada ali pra Fernanda, hein? Dá mais de 500 mil votos ali, mais de meio milhão de votos. A Fernanda, ela tá com 57% ali, a Giovana tá com 24% e a Bia, 17%. Então quem sairia é a Loba, que a galera tá falando, a Fernanda, 57%. Agora bora dar uma olhadinha aqui no Votalhada, gente, a enquete do Votalhada tá mostrando, gente, a enquete mista aqui do Votalhada, que quem vai sair é a Fernanda, hein? Fernanda com 55%. Lembrando que aqui a gente consegue dar uma olhadinha, uma análise, né? Talvez seja um parâmetro aqui de quem tá subindo e quem tá descendo, ó. A gente consegue ver a enquete mais atualizada? A Giovana, ela começou com 36%, caiu pra 34%, vem caindo a Giovana. A Fernanda tá subindo, tava com 53% e agora tá com 55%. E a Bia subiu um pouquinho também, 1%. A Fernanda vem subindo nas enquetes, a Giovana vem caindo e por aí vai. E agora a gente dá uma olhada aqui na enquete só dos sites aqui que o Votalhada monitora, a gente vê aqui a Fernanda na coluna do meio sendo eliminada, hein? Só nos sites ali, ó. O site Splash Wall, Notícias da TV, NE10, todos mostram ali a eliminação da Fernanda. 51% no geralzão aqui, juntando todos, tá, pessoal? A enquete de baixo aqui que junta todos esses aí. Ali a Giovana, 35% e a Bia, 13%. Agora nos perfis aqui de Twitter, gente, mostra a eliminação ali da Giovana. Ali já tá diferente, mas a Fernanda tá logo na cola, hein? Giovana, 46% e a Fernanda, 42%, enquanto a Bia tá com 11%. Canais do YouTube, a maioria é fora a Fernanda. A maioria aqui dos canais que o Votalhada monitora, né? Eu acho que tá pau a pau entre Fernanda e também ali a Giovana, hein, gente? Eu acho que tá pau a pau, não tá nada decidido ainda. Assim que tiver mais enquetes atualizadas, trago pra vocês aqui no nosso canal. Lembrando que toda a torcida aí das fadas tá indo contra a Fernanda, a própria Giovana tá indo contra a Fernanda e contra a Giovana tá indo ali a Fernanda, pessoal. Nesse momento aí. Comenta bastante que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom, gente? Até o nosso próximo vídeo, hein?